Hello, amores! Bem-vindos ao vídeo que eu mais tava ansiosa pra iniciar aqui no canal, aliás, a série de vídeos, né? Que é o Diário da Noiva! Gente, tô muito feliz de fazer esse primeiro vídeo, de dar início a essa fase tão especial da minha vida aqui dentro do YouTube e eu quero compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês. Pra quem não é meu seguidor fiel e tal, não sabe, duvido, porque se você tá aqui é porque você é, amor. Fiquei noiva no ano passado, em novembro, e eu tava muito ansiosa mesmo pra começar essa fase de preparação do casamento pra poder contar tudo pra vocês. Bom, então eu decidi fazer esse vídeo, esse primeiro vídeo como um bate-papo pra falar da minha experiência porque eu acho que muitas noivas foram como eu, né? Putz, fiquei noiva, e agora? Então, antes de começar a falar sobre checklist com a minha assessoria de casamento, falar sobre buffet, falar sobre foto, vídeo, nananã, que eu quero falar de tudo. Tipo assim, de tudo. Porque uma coisa que eu sentia muito falta era de um guia completão pra noivas iniciantes. Tem gente que é noiva e já entende tudo do mundo de casamentos, e tem gente que é noiva, tipo eu, que é completamente leiga de tudo que se trata do assunto. Então eu quero muito criar esse conteúdo pra vocês aqui no canal. Enfim, bora começar então esse vídeo, que vai ser mais um bate-papo pra contar a minha experiência pra vocês. Bom, gente, como eu falei pra vocês, quem ainda não viu o meu pedido de noivado, tem aqui no YouTube. Eu vou deixar ele aqui nos cards, também no box de informação pra vocês assistirem. E eu falei especificamente tudo, como aconteceu o meu pedido de noivado lá no meu IGTV no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, é mamacastilho, tudo junto. Vai lá no meu Instagram, me segue primeiro. E depois entra na minha abinha de IGTV, que lá vai ter tudo sobre o meu pedido de noivado, como aconteceu, nananã. Eu não vou ficar tão repetitiva de falar tudo como foi aqui. Mas foi uma experiência, assim, muito especial. Nós ficamos noivos na Índia, numa viagem que eu fiz a trabalho, que eu compartilhei muita coisa aqui cultural com vocês. E no último dia, no último momento, eu fiquei noiva. Inclusive, meu anel de noivado é indiano. Beijo. Então, eu fiquei noiva. E, tipo, foi uma sensação muito maravilhosa. Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu falei, putz, e agora o que eu faço? Como eu falei, tem gente que já tem, já se liga nessas coisas de casamento, já é muito ligada a isso. Eu nunca fui. Quando eu fiquei noiva, eu falei, tipo, ferrou. Ferrou, literalmente. Então, o que aconteceu? Eu falei, bom, vou começar a ver essas coisas a partir do mês de maio, do ano seguinte, né? Porque novembro, já não dava mais pra ver nada. E começar a entender um pouco melhor do mercado no mês de maio, porque é o mês das noivas. E em maio sempre acontece o evento Casar, no qual eu fui convidada pela Xandom. E também a minha amiga Luara Costa. Não sei se vocês sabem, mas ela e as irmãs, elas têm uma empresa de convites e lembranças. Então, ela também tava nessa fase noiva e num outro dia me convidou também pra ir com ela. Então, eu fui dois dias no evento. E eu tava esperando muito por esse evento. Na verdade, no ano passado, em maio de 2018, eu ainda não era noiva, mas eu quase fui no evento. Eu até tinha combinado com a minha assessora, a Thaís, da gente juntas, tal, pra ximbar, sabe? Pra ir lá, ver, conhecer, começar a entender do meio. E acabou não rolando. Mas esse ano, então, eu recebi o convite da Xandom, que já era uma parceira há muito tempo minha. E decidi ir, então, pra fazer um tour. No evento você tem, assim, um leque completo de fornecedores de todos os âmbitos que você vai precisar no seu casamento. Desde o buffet, até a forminha, até a pessoa que organiza a lua de mel, o brinco que você vai usar, o arranjo de cabelo, o convite, lembrança. Gente, tem tudo, 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 tudo. É uma feira pra casamentos, né? É uma feira de casamentos pra quem não conhece o evento. E é muito importante ir. Lá no evento eu ganhei um site, né, de casamento, que eu já tô construindo e tá sendo uma coisa muito especial. Eu tô tendo cuidado de fazer isso pessoalmente pra eu poder aproveitar cada momento. E eu acho que o que você leva do seu casamento, o que você aproveita disso, são essas preparações. Porque no dia é tão rápido que você consegue guardar poucas coisas na memória. É muita informação ao mesmo tempo, muita gente querendo tirar foto com você, muita gente querendo te ver, você querendo falar com muita gente, enfim. Então eu acho que a noiva é uma dica, assim, que eu tenho que dar pra vocês. Aproveitem essa fase de escolha, de teste, de fechar, de conhecer. Porque isso vai fazer parte da memória de vocês em relação ao casamento. Eu saí do evento com o meu site de casamento já, não tava pronto ainda, mas eu já tinha ele em mãos. Já comecei a prepará-lo. E eu tive uma experiência muito completa, eu digo. Porque eu tive a experiência como convidada de outras pessoas, como madrinha da Luara. Então eu consegui enxergar o site, assim, do âmbito de estar dentro do casamento de uma forma mais íntima. E agora eu tô tendo a experiência como noiva. Então eu acho muito legal esse site, porque você consegue personalizar ele, deixar com a cara de vocês. É, eu coloquei uma foto de teste ainda, só pra deixar o site ajeitadinho. Porque eu sou ansiosa, tá? No dia que eu marquei o casamento, eu comecei a fazer esse site, vocês não tem ideia. E aí, eu acho legal você colocar a foto de pré-wedding, um ensaio mais especial que vocês tenham. Pra enfeitar esse site, deixar bem a cara de vocês. Lá você consegue colocar todas as informações em relação a data, horário, tudo que você quiser que os seus convidados saibam. Qualquer informação, qualquer. Até, por exemplo, indicações de hotel pra seus pedaços, seu casamento for fora. Indicações de salões de beleza pras meninas se arrumarem. Uma coisa também que eu não sabia, que eu descobri usando o site de outras formas, né, pra outras pessoas, é que você, lá no site, você consegue fazer a sua lista de presente. E você consegue selecionar, tipo, umas coisas, qualquer coisa. Tipo, uma viagem, por exemplo. Ou um passeio de balão, sabe? E não necessariamente é isso que o noivo e a noiva vão ganhar de vocês. Você pode estar comprando ali um passeio de balão pros noivos, mas não necessariamente é isso. Às vezes são cotas, como se fossem cotas, que eles colocam simbolicamente algumas coisas e eles revertem isso em um valor, em dinheiro que eles retiram do site e podem usar da forma que eles acharem melhor. Eu e o Rafa, a gente pretende mudar praticamente um ano antes do nosso casamento, porque o nosso casamento está marcado pra 1 de outubro de 2020. Aí, ó, já peguem essa data, põe na agenda, porque vai ser mara. A gente vai casar daqui praticamente um ano, só que nosso apartamento já tá pronto. Então, a gente precisa mudar, não vai deixar o apartamento fechado. Pra mudar, a gente vai precisar comprar copo, prato, panela, eletrodoméstico, que fazem muito parte da lista de casamento. Então, pra nós, na nossa cabeça, a gente já tinha a ideia de usar o site, a lista de casamento, como mesmo uma simbologia, né, dos produtos, mas usar o site pegando o dinheiro e usando da forma que a gente achasse melhor. Isso é uma flexibilidade muito legal que o site tem, porque você consegue fazer o que você quiser. Outra coisa que dá pra você ter lá é lista de convidados, RSVP em tempo real, que é quando os seus convidados confirmam que estarão no seu casamento. Então, você já tem aí meio que tudo pronto, tudo esquematizado. Se você estiver sozinho organizando o seu casamento, já vai te salvar pelo menos, assim, 90%. A nossa lista de casamento a gente vai fazer no casar.com. Então, a gente pretende usar a nossa lista de casamento pra pagar a nossa lua de mel. Claro, obviamente, no nosso site do casar.com, vai ter lá alguns objetos que vão ser mais símbolos, né, do que os objetos de fato. E que os nossos convidados vão poder entrar e comprar, assim, com acesso super simples, ou do celular, ou do computador. Super simples, comprando sem sair de casa e sem ter preocupação. E o que eu achei mais legal, que eu vi no casamento de uma amiga minha, que é a Bruna Manzon, foi que dá pra você colocar o seu site mais privado. O site vai estar lá, disponível pra qualquer pessoa entrar, só que vai precisar de uma senha. E essa senha de acesso vai no convite. Então, isso eu achei muito legal pra quem quer deixar uma coisa mais private, que é, né, uma coisa mais sem tanta exposição. Então, dá tanto pra você deixar o site livre, o da Luara era super livre, tipo, eu entrava lá e comprava e fazia o que quisesse. E o da Bruna, na verdade, era privado. Então, você tem essa possibilidade de ficar uma coisa mais restrita, caso você queira. E essa é a dica, então, que eu posso deixar pras minhas seguidoras noivinhas. Vão num evento que é muito bacana, tira muitas dúvidas. Então, mais pra frente, nos próximos vídeos, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de tudo, fazer um vídeo mais específico de cada tema, pra vocês conhecerem os profissionais que eu indico com segurança, porque são profissionais já bem renomados no mercado. Uma coisa também que eu fiz bastante questão de escolher pessoas que já tinham um bom histórico com outros casamentos, casamentos, inclusive, bastante conhecidos. E isso está sendo maravilhoso pra mim, tanto da assessoria, quanto dos profissionais que eu já tenho fechado. Ai, gente, foi muito bom compartilhar essa experiência que eu tive como noiva de primeira viagem, né? E também falar pra vocês tudo que me ajudou e tudo que me fez conhecer um pouco mais esse universo de casamento. Então, agora, tem uma notícia pras noivinhas de plantão aí que estão me assistindo. Quem quiser fazer o site com casar.com, que é um site que pode ter o domínio personalizado, com o nome do casal, tem todas essas facilidades que eu falei também no vídeo, eu vou deixar um link aqui no meu box de informação que vocês ganham esse site de presente, presente, ó, de mamacastilho com casar.com pra vocês. Com certeza vai ser muito maravilhoso, vai ser de ótimo uso e vocês vão me agradecer por essa dica, viu? Então, eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo, aguardem os próximos vídeos que eu tô fazendo um planejamento super legal pra trazer o máximo que eu conseguir do nosso casamento pra vocês, pra vocês estarem dentro da preparação, da organização e também do nosso grande dia. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrevam no canal pra acompanhar todos os vídeos desse Diário da Noiva, já aproveita e ativa essa notificação aí no sininho. Também me segue no Instagram, mamacastilho, tudo junto. Assim vocês acompanham por lá e por aqui tudo que tá acontecendo simultaneamente. E é isso, um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tá tudo certo aí? Tá calma, 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 calma. Ai, tá bom, tá bom.